Muito bom dia, Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família. Hoje é sexta-feira, final de semana. Talvez um dia que você já se encontre em casa, no seu repouso, no seu trabalho, você que descansa durante o final de semana. Você que vai fazer uma viagem, Deus o abençoe. Você que vai começar o seu trabalho, também nesse final de semana, Deus o abençoe. Você que é um evangelizador, nota 10, o nosso agradecimento. Você que faz parte dessa família Nazaré de Comunicação, você que se comunica também, você que ajuda a divulgação do evangelho, a propagação do reino de Deus na vida das pessoas, Deus o abençoe. Você que ainda não é esse evangelizador e nem faz parte da família Nazaré de Comunicação, fique consciente, sabendo de que a igreja precisa de você. Esse canal de televisão, a nossa rádio, o nosso portal, o nosso jornal, tudo precisa de você. Por isso, torne-se esse evangelizador, faça parte dessa família Nazaré, associa-se a nós. Vamos evangelizar juntos, vamos fazer com que aquelas pessoas que não podem chegar a uma igreja, não podem chegar a uma capela, uma comunidade, poder abrir uma televisão, abrir um canal e poder assistir esse canal de televisão que fala de Deus, que fala da vida, que fala para você, que fala para a sua família, principalmente nesse final de semana. O nosso programa hoje, ele é ao vivo, sexta-feira, hoje, às duas horas da tarde, você também terá uma missa aqui na Fundação Nazaré, na sua intenção, na intenção da sua família. Você pode telefonar agora, nesse momento, o nosso programa é ao vivo, pedindo a intenção da missa, de hoje à tarde, às duas horas da tarde. Também você pode fazer o seu pedido de oração agora, no nosso programa de mãos dadas. Agora, nesse momento. E lá tem alguém já na sala, atendendo você, o Diácono Ronaldo está prontamente a atender o seu telefone, o Emerson, a Valkyria. Então, você pode telefonar agora mesmo, ou então você pode entrar no nosso portal agora, também fazendo o seu pedido de oração, o seu agradecimento, não sei, parabenizando alguém. Enfim, o programa é ao vivo. É você que faz esse programa acontecer agora, nesse momento. E hoje é um programa todo especial, mas eu quero dizer a você que, na palavra de hoje, essa palavra que nós vamos meditar no nosso coração, meditar na nossa vida, uma palavra que o Senhor vai falar diretamente a você hoje, O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 7, diz assim, Palavras que são ditas a você, palavras que são ditas a mim hoje, nesse canal de televisão, nessa sexta-feira, um programa ao vivo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-lo esperar? Será que Deus vai fazer você lhe esperar? Olha na meditação dessa palavra, se não é uma palavra que fala a você, que fala na sua vida, quando reza, quando você reza, você fica perto de Deus, bem pertinho de Deus. A oração te aproxima de Deus, por isso, suas orações, quando você sofre, Ele se aproxima, Ele carrega você no colo. Será que você não sente isso, nesse sofrimento? Não é motivo para você se desesperar, mas é um motivo para você fazer com que a palavra de Deus seja de fato o teu conforto. É preciso rezar sempre, 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 sem desistir. Você não pode desistir na sua oração, você não pode desistir de forma alguma na hora certa, no momento oportuno, você deve ter esse momento de oração. Deus vai atender os seus pedidos, por isso, cultive no seu coração uma relação amorosa com Ele, uma relação amorosa com Deus. É bom lembrar que, antes de ser resultado do seu esforço de vida, de oração, o reino é a graça de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Nós temos também aqui o pedido de oração, a Ana de Nazaré Paz, que pede oração, saúde pela sua vida e também bênção para a sua família. Você que está assistindo este programa, eu quero dedicar totalmente a você agora esse momento de oração, esse momento de pedido, esse momento de, enfim, um momento de uma intimidade com Deus na sua própria vida. O nosso programa, eu repito, ele é um programa ao vivo, está certo? Ao vivo esse programa. Você pode telefonar agora, nesse momento, você pode fazer seu pedido, já para a missa às duas horas da tarde. Você sabe que aqui a nossa Fundação Nazaré de Comunicação oferece duas missas a você que é evangelizador, que faz parte da família Nazaré de Comunicação, você que ajuda, você que se decidiu a ser esse evangelizador. Então, fique sempre sabendo que você tem essa oração, tem essa intercessão para você e para a sua família, porque você partilha, porque você acredita, porque você faz parte desta família que evangeliza através dos meios de comunicação. Como você ouviu logo no início da nossa oração, deste programa, a palavra, a palavra da vida, a palavra do amor, a qual você pode perceber e sentir esta palavra. Nós já temos muitos pedidos hoje para o nosso programa, são muitos os pedidos. O Fernando, lá do Telégrafo, que está pedindo cura e libertação. A Cláudia, também lá em Campinas, pela restauração do seu casamento e agradecer ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje também, que nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus. Hoje, primeira sexta-feira do mês, primeira sexta-feira, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, você e sua família, você também socorro em breve, você está assistindo o nosso programa aí em breve. Um grande abraço, você que está pedindo saúde para a sua família, pelos seus filhos, o Erlen e o Tiago, o Iago. Eu, Iago, Deus abençoe a você, a Anísia de Couto, também Deus abençoe, Maria de Nazaré, Abreu. E tantos pedidos que estão chegando aqui no nosso programa. Eu espero que também o seu possa chegar aqui antes de terminar o programa, porque nós vamos só até às 11 horas, o nosso programa é ao vivo. Então, participe, participe, porque nesse momento você que assiste o programa, Deus abençoe, né, a nossa diretora, Marlucio, um grande abraço para você, você que está aí na sua sala assistindo o nosso programa, o nosso agradecimento também ao seu esforço de vida nesse trabalho também, de comunicação na nossa Fundação Nazaré de Comunicação. Então, um abraço a você, Marlucio, um abraço a todos os funcionários da nossa Fundação Nazaré de Comunicação, a todos os benfeitores, a todos os evangelizadores, né, mas não esqueça de telefonar para nós, porque o seu telefone é muito importante. Mas hoje no nosso programa ao vivo, nós vamos ter alegria, né, de conversar com três pessoas, né, que ajudam na manutenção dos meios de comunicação da nossa Fundação. A Maria Silva, também a Carme Melo e a Nazaré Padilha. Vamos ver o que são, como essas pessoas se sentem, de fato, sendo evangelizadores, como essas pessoas se sentem fazendo parte dos meios de comunicação, se sentem, de fato, uma pessoa que está dando um pouco de si na oração, na sua vida financeira. Então, você vai ter agora, né? Então, nós vamos chamar aqui a Dona Maria Silva, né, que vamos ver o que ela tem a dizer na sua colaboração. Bom dia, Dona Maria Silva. Tudo bem com a senhora? Deus abençoe. A senhora está bem? Estou ótima. Que maravilha. E a senhora, olha só, eu queria perguntar à senhora, a senhora já é evangelizadora há muito tempo? Desde quando começaram a fazer a torre da rede da Rádio Nazaré. Então, quer dizer que a senhora ajudou? Foi, sim. E como a senhora se sente, Dona Maria? Eu me sinto muito feliz. Muito feliz. Por ajudar, por poder colaborar com a Rádio Nazaré. Sim, sim, sim. Com a rede de comunicação da Justiça de Belém. Porque as pessoas, às vezes, têm críticas assim, ah, eu não vou ajudar porque não sei o quê, porque a igreja tem muito dinheiro, né, porque o especial tem dinheiro. Será que é isso mesmo? A senhora que ajuda aquele pouco que a senhora dá, mas que é com coração, né, e a senhora sente, com certeza a senhora faz parte de uma comunidade na paróquia também, na sua paróquia. Qual é a sua paróquia? Santa Cruz. Santa Cruz. E a senhora vê que muitas vezes também o padre, né, ele reclama, não sei, pede para o povo, né, uma ajuda lá, o padre, para o Falcão. Então a senhora percebe que a igreja, não é isso que o pessoal diz, que é rica, que ela tem dinheiro, tem isso, aquilo, outro, né. Eu acho que é por isso também que a senhora tem essa vontade, tocada com Jesus, para ajudar esses meios de comunicação, né. A senhora é desimista da paróquia, ajuda a Fundação Nazaré, com certeza ainda ajuda outras pessoas mais necessitadas, né. E eu tenho certeza, não quero saber quanto a senhora ganha, né, não me diga, pelo amor de Deus, tá bom, não quero saber. Mas eu acredito que a senhora fazendo isso, essas divisões, essas doações, eu acredito que não está faltando nada na sua vida, né. Não, eu me sinto muito feliz. Feliz? Sim. Na Rádio Nazaré, eu acredito muito feliz, padre. Sim. O pouco que eu dou, dou de coração. Certo. Que bom, né. Dar de coração significa que acompanha, né, a compaixão, a alegria, a vontade de levar, não é verdade? Mas diz que também nessa semana a senhora fez aniversário, né. Foi. A senhora fez aniversário, sim. Foi ontem. Foi ontem? Foi ontem. Teve festa? Teve. Ainda o seu dinheirinho, ainda deu para fazer a festa do aniversário? Um bolinho. Um bolinho, né. Mas esse bolinho, com certeza que foi feito com amor, esse bolinho deve ter manifestado. Conte um pouquinho para nós essa história de hoje. Um pouquinho também, né. Muito bom, foi a minha família reunida, né, padre. Foi para a missa na Santa Cruz, a missa da benção, que é uma benção mesmo, a missa da benção em Santa Cruz. Fui, nós fomos à missa com meu esposo e minha filha. Foi maravilhoso, né. Sim. Mas a senhora também se sente, como se diz, uma evangelizadora, nota 10. A senhora se sente também evangelizando aquelas pessoas nos hospitais, em casa, na prisão, né. A senhora é feliz nesse sentido? Fale para esse pouco. Sou, sou feliz. Com certeza, sou feliz. Não estou de fazer um pouquinho, me sinto muito feliz. Ah, sim. Sim, sim. E a senhora sente que, de fato, as pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo nesse momento, estão recebendo, por exemplo, essa sua pequena colaboração, sua oferta, que é muito, com certeza, né. É muito, porque a gente dá aquilo que a gente pode. A senhora sente que as pessoas recebem isso com amor, lá que eles estão assistindo agora, esse momento? Recebe, com certeza recebe. Sim. Mas como é que a senhora tem certeza que eles recebem? Quer dizer, quer dizer, quer dizer, a alegria da pessoa. As pessoas comentam com a senhora? Comento. 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 O que as pessoas dizem para... Olha, tem uma irmã em Santarém que eu ajudo ela, eu mando sempre, ela agora dizia uma carta dela, me agradecendo muito. O pouco que eu mando, ela se sente muito feliz. Os filhos dela, o esposo dela, que vive doente, sabe. E qual é a rádio que a senhora ouve? Rádio Nazaré. Rádio Nazaré. Todo dia, toda hora. Eu tenho um sonzinho no meu quarto, que é, quando eu entro no meu quarto, é direto ligado na Rádio Nazaré. Não enjoa não, todo dia, ouvindo esse negócio, a mesma coisa, a Rádio Nazaré, não enjoa não? Não, não, senhor, não. Não? E tem também a televisão também, que quando eu chego lá também, eu gosto muito de assistir. A senhora assiste texto na TV? Eu já assisti o senhor cedo. Me assistiu cedo? A palavra do nosso bispo, Dom Alberto, né. Sempre aquelas palavras bonitas. O padre de Castanhal, o bispo de Castanhal. O bispo de Castanhal, o Dom Carlos, né. Mas olha, dona Maria, se eu fosse conversar com a senhora, eu ia conversar a manhã toda, né. Mas tem outras pessoas para entrevistar, né. Mas olha, eu agradeço muito a senhora, certo, por ser evangelizadora nota 10, por fazer parte da família Nazaré. Eu espero que a senhora, na sua rua, na sua comunidade, na sua paróquia, a senhora passe esse entusiasmo aqui. Eu me sinto tão feliz que até esse ano, na caminhada com a evangelização de Nossa Senhora de Fátima, eu ganhei a Nossa Senhora de Fátima, foi premiada. Agora, olha só, eu já convidei tanta gente, né. Eu queria que a senhora fizesse um convite agora para o pessoal se tornar evangelizador, participar. Pois é. Faça um convite para eles. Olha, gente, vocês não estão perdendo. Só fazer parte da família Nazaré, nota 10. Eu me sinto muito feliz. Eu sempre convido o padre, as pessoas, meus vizinhos. Então, mas aí eles ficam, eu vou, mas eu vou me inscrever. Mas não se inscreve, eu convidei agora uma vizinha, conversei para ela, a senhora disse no sábado, tanto que a gente é feliz. O bispo manda aquelas orações para a gente, reza pela família da gente. Ela prometeu, mas até agora ela não se inscreveu. Mas se ela vai, faça uma visita novamente para ela. Olha, Ana Maria, muito... Hoje vai ser a reza na casa dela, eu vou convidar ela de novo. Dizia assim, olha, a senhora não me viu na televisão convidando a senhora novamente para ser, né. E a senhora vai, nas orações de vocês também lá, é interessante lá no terço, nesse mês de maio, rezar e pedir, tá certo, pela Fundação Nazaré, né, isso, pelos nossos bispos, Dom Alberto, Dom Teodoro, Dom Vicente, pelos nossos padres, né, pelo seu pároco lá. Reze e peça também para que as pessoas se tornem evangelizadoras, nota 10. Ajude, assuma a TV Nazaré como sua, como nossa nessa arquidiocese. Muito obrigado, Deus abençoe, tá bom? Tá, tá certo. Olha, foi bom. Você viu a entrevista com a dona Maria, certo? Uma mulher muito animada, querendo ser de fato essa evangelizadora, nota 10. Eu acredito que também você, meu irmão, minha irmã, não deixe de ajudar. Isso é importante. Você, nós temos que partilhar um pouco, nós temos, partir o pão, quer dizer, o seu salário, né, aquilo que você ganha um pouquinho, porque você tá dando para Deus, tá dando para a igreja. Isso é o mais importante. Então, você viu a pessoa, nós não falamos com ela, ela tá livremente, né, colocando aquilo que de fato ela sente, aquilo que ela faz que reanime essa igreja de Belém, principalmente na evangelização. A você, Denilson, na vigia, Deus abençoe, viu? A você, Raimunda, em Ananideua, vamos pedir a sua cura, a sua libertação. Vera Padilha, em Coraci, Deus abençoe, você e sua família. Você, Caliane, lá no Colqueiro, Deus abençoe a Cristi Liene, que tá aniversariando, olha, parabéns, Deus abençoe também, Deus abençoe sua família. Maria de Nazaré, lá no Jurunas, Deus abençoe a sua família. E você, Thalícia, também em Paragominas, olha o pessoal em Paragominas, assistindo, tá certo? Assistindo em Paragominas, né, as pessoas lá em Paragominas. Um abraço a todos em Paragominas, por estar participando do nosso programa de mãos dadas, toda a nossa programação da nossa TV Nazaré, da nossa Fundação Nazaré, Rádio, TV, Jornal e Portal, né, com esse programa hoje, ao vivo. Você que tá assistindo aí, no hospital, em casa, né, na sua cadeira aí, né, com seu texto na mão, com sua Bíblia na mão, no seu trabalho, talvez também você, em uma prisão, ou num hospital, ou esperando o momento aí de ser atendido, sei, pelo médico, por alguém, por um profissional, Deus abençoe. Não esqueça esse compromisso, sabendo que nós, aqui na Fundação Nazaré de Comunicação, nesse momento do nosso programa ao vivo, nós estamos rezando por você, pedindo por você, e fazendo com que você seja, de fato, essa pessoa que é abençoada, que é recebida por Deus. Olha, nós já estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco desse programa. Então, você sabe que no final, nesse segundo bloco do nosso programa, nós já temos duas entrevistadas, duas pessoas serão entrevistadas aqui, colocando aí o seu desejo, sua alegria de ser evangelizador, que eu acredito que tem que tocar num coração seu também, né, você ser tocado e se tornar esse evangelizador, principalmente nesse momento de evangelização. Você sabe que as pessoas precisam escutar, precisam acolher essa palavra de Deus, e é com a sua ajuda, com a sua colaboração, com o seu testemunho, com a sua oração, que nós chegamos na sua casa, no seu lar. Muito obrigado, porque você permite que a gente chegue, você que liga esse canal para assistir. Eu vou para um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com você, daqui a três minutos, com você. Olha só, no mês de maio, que é um mês todo especial, mas de muitas festas, a nossa Fundação Nazaré também está em festa, a nossa Rádio Nazaré, no seu aniversário, no seu aniversário, a TV Nazaré, também fazendo mais um ano de vida, graças à sua ajuda, né, Deus abençoe, mas nós continuamos de mãos estendidas, queremos dar também as mãos a você, para ajudar, de fato, esses meios de comunicação. Nós estamos precisando, para solucionar alguns problemas nossos de energia, aqui na nossa Fundação Nazaré, um gerador. Então, coloque aí no seu orçamento, na sua agenda, um compromisso com a Fundação Nazaré de Comunicação, para a compra de um gerador de energia. Porque nós temos algum problema, como você viu, que muitas vezes nós estávamos transmitindo missas em momentos belíssimos, muito solenes, e faltou energia. E nós, como não tínhamos um gerador, ficamos fora do ar. Por isso, as nossas mãos estão estendidas novamente. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo também, você pode fazer uma propaganda, pode fazer um pedido às pessoas. Sabe lá, se você não conhece um amigo, um empresário, sabe lá, se você não é mãe de um empresário, sabe lá, se você não é mãe de um funcionário que pode nos ajudar, uma pessoa, eu digo assim, e você mesmo. Ah, padre, mas eu... Certo. Voltou, voltou. Tinha um problemazinho de áudio aqui, mas já voltou ao normal, está certo? Então, você mesmo pode dizer assim, ah, mas eu ganho pouco, padre, eu tenho vergonha de dar a minha ajuda. Não, não tenha vergonha de dar a sua ajuda. Olha, se você que nunca colaborou com a Fundação Nazaré, se você chegar aqui e dizer assim, está aqui 50 centavos, é válido. Está certo? Não pense que você tem que dar 50, 100, mil, você vai dar quanto você puder. Se todos nós, católicos, cristãos, dessemos alguma coisa, menos um real ou 50 centavos, todo mundo, porque tem muita gente ainda que não ajuda, né? São poucas as pessoas que ajudam. Então, é interessante que você possa sentir essa responsabilidade. Eu queria agora chamar aqui, no nosso programa, Nazaré Padilha, vai agora falar conosco, vai ter uma entrevista. São pessoas que estão ajudando a nossa Fundação Nazaré de comunicação a se manter. Bom dia, dona Nazaré. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Olha, eu tinha um microfonezinho aqui que o povo quer ouvir a sua voz, viu? A sua voz, está certo? Olha, a senhora nem sabe a alegria de a senhora estar aqui conosco na Fundação Nazaré. Porque muitas vezes, nós só sabemos que a senhora manda o seu dinheirinho, a sua colaboração para a Fundação. Mas nós queremos conhecer os nossos evangelizadores, está certo? Queremos conhecer. Mas, se a senhora não ficar zangada comigo, eu vou ter que perguntar a sua idade. Porque tem gente que não gosta de dizer a idade, né? Mas é interessante, porque eu estou vendo a senhora, uma senhora jovem, né? Feliz, alegre. Agora mesmo a senhora me disse que a senhora teve que a senhora teve 13 filhos, não foi? 13 filhos. Meu Deus do céu. Eu tive essa graça que Deus me deu de ter 13 filhos e só criei 8, porque morreram 5 e ainda estão criando mais dois netos, mas feliz da minha vida. E a senhora fez aniversário no dia 1º de maio e a senhora me disse que foi 1 hora da manhã. Meu Deus, a senhora queria toda... 1º de maio, 1 hora da manhã, não é isso? É, 1 hora da manhã. Está certo? Sim. Foi? E a senhora festejou o seu aniversário, teve uma grande festa lá na sua casa, não foi? Foi, os filhos festejaram e eu pedi que a festa do meu aniversário, eu só queria de agradecimento, agradecer a Deus pelo dom da vida. Sim, segurei assim, tá? Sim, tá? Certo. Eu queria agradecer a Deus pelo dom da vida e foi feito assim. Lá, o comes e bebe foi por conta dos filhos, mas não convidei ninguém, só foi avisado que não estava na minha casa porque eu fui para a casa de uma filha e a minha família veio em peso, nós somos 70 pessoas. Minha Nossa Senhora, o bolo foi grande, né? E a senhora nem telefonou para mim me convidando, nem o Marco Valério, nem a Dona Marluce, né? Nem o Cid, a senhora não convidou nada, nem a Dona Rosângela. Mas eu digo uma coisa para vocês, não convidei, mas eu agradeci por todos vocês porque aquilo que me levou a pedir... quantas vezes a senhora fez 1º de maio? Quantas vezes foram? Quantas vezes? Sim. Muitas, porque são 66 anos. Não, calma não, não é 66 anos, a senhora está se enganando com a minha matemática. Ah, 86 1º de maio, não é isso? 86 1º de maio. Então significa que a senhora tem 86 anos. 86 anos, graças a Deus. Tão jovem, com 86 anos. Mas, olha só, eu queria também dizer para a senhora, a senhora é evangelizadora nota 10, né? Sim. Há quantos anos? Olha, eu não sei dizer os anos, quantos anos, mas está fazendo bastante tempo, muito tempo mesmo, porque assim que começaram, eu achei uma coisa... Desde a construção da torre, com certeza. Eu achei lindo, porque foi um modo dos nós católicos levarmos uma missão. Certo. Levar os exemplos e as notícias do que é que acontece aqui no Pará, dentro de Belém, eu achei bonito levar esta missão dos católicos lá em diante, como está fazendo aqui o pessoal. Poucas pessoas, eles dão, tem assim, dá valor no catolicismo. Certo. Mas aqueles que são cristãos dão de verdade e hoje eu vejo muita gente já faz coisas e eu queria a gente ajudar sim. Da minha pouca que eu desse, eu desse para que esta mensagem fosse além. Certo. cada dia que eu vejo isto aqui, já vi até a palavra do Dom Aranim. Para mim foi um amor. Mas escute, a senhora ouve a Rádio Nazaré também? Ouço. A senhora lê o jornal? Lê. A senhora pede para o seu neto entrar no portal também para ver lá as notícias? Ou não? Nunca? Na internet? O tempo que vocês estão vendo essas coisas de televisão, assistam, liga a TV Nazaré no canal 30 que vocês vão ver coisas que dão lição de vida. Assim que eu digo. Diga assim, atenda o pedido da sua vovó, não é isso? Sua vovózinha, assiste a TV Nazaré, escute a rádio, vá na internet, entre no portal da TV Nazaré e lá você assiste tudo porque a vovózinha está ajudando a TV Nazaré para isso e você precisa também valorizar o salariozinho da vovó, a ajuda da vovó, tá certo? Tá bom, olha, mas foi muito bom estar com a senhora, viu? Muito bom mesmo, Deus abençoe, obrigado pela sua participação, tá? Enquanto eu tiver vida, nós teremos... Faça só um convite para outras pessoas se tornarem evangelizadoras, faça um convite do seu coração. O que eu convido aos meus irmãos é que amem a Deus mais de coração porque o que faz nos participar da igreja é a gente saber que o que está na nossa frente é a graça de Deus e este poder que Deus nos dá não é para nós sermos ricos, é para nós sermos felizes. Muito bem, que bom, tá? Obrigado pela sua presença. Pode sair, Dona Maria. Olha só, você está vendo os testemunhos das pessoas que são importantes, né? Pessoas que se tornam evangelizadores, pessoas que estão mesmo participando da nossa Fundação Nazaré de Comunicação, ajudando na sua simplicidade, no seu coração, mas isso com muito amor, com muita compaixão. Eu tenho mais uma entrevistada que é a Carme Melli, Dona Carme Mello, que está aqui também, que nós vamos ver um pouquinho, tá certo? A Dona Carme Mello, bom dia, Dona Carme, tudo bem? A senhora é voluntária daqui da Fundação Nazaré de Comunicação, né? Sou sim. Tá certo? Isso com certeza a senhora faz um trabalho de coração. Com certeza, padre. É interessante, Dona Carme, que as pessoas assim, ah, tu vai para lá trabalhar, não recebe nada, não sei o que, não te dão nada. O pessoal nunca falou isso para a senhora? As pessoas falam, mas o trabalho voluntário é um trabalho que faz nós nos sentirmos bem, porque é um trabalho espontâneo, é um trabalho com muita boa vontade. Certo. A senhora se dedica a esse trabalho, né? Eu gosto muito. Sim. e deve ser muito gratificante para a senhora, né? Saí da sua casa, vim aqui ajudar a Fundação Nazaré, né? Não ter, como se diz, um salário. A senhora está aqui livremente de coração, né? Isso mesmo, padre Sebastião. E assim mesmo, eu acredito que a senhora ainda ajuda financeiramente também a Fundação Nazaré de Comunicação, né? Sim, padre. Certo. Que bom. E a senhora se sente mesmo uma pessoa feliz nesse sentido? Porque as pessoas têm aquele negócio de que quanto mais a gente tem, a gente mais quer, quer acumular. e quando a gente começa a fazer um trabalho como a senhora faz, voluntário, um trabalho livre, né? Sim. Dedicado, a gente não se sente vazio, mas a gente sente se preencher cada dia, cada momento. É assim que a senhora sente? É verdade, porque também nós temos que ver os valores, como a saúde, o bem-estar pessoal. Então, o lado material fica de segunda mão. O principal mesmo é o ato de nós doar-me em favor dos nossos amigrantes. Qual é o seu trabalho mesmo aqui na Fundação Nazaré, de voluntário que a senhora faz? O que a senhora faz aqui? É, aqui na família Nazaré o meu trabalho é com o jornal às quintas-feiras, que é embalar o jornal, a distribuição do jornal que a senhora faz, né? E os boletos bancários também. Certo. Então é bom. A senhora trabalha lá com o Diácono Ronaldo, né? Na sala dele, ajeitando o jornal, né? Então meu trabalho aqui como voluntária, eu procuro aliar o meu trabalho junto com o trabalho dos funcionários visando o melhor para a Fundação Nazaré, para a família Nazaré especialmente. Mas com certeza a senhora tem seu salariozinho, por isso que a senhora está aqui ajudando, né? Mas não diga quanto é que a senhora ganha que eu não quero saber de forma alguma, né? Está bem. Certo, tá bom? Com certeza a senhora tem também a sua manutenção pessoal, não é verdade? A senhora não é uma mulher sem fazer nada, né? Sem trabalho, sem não sei o que, né? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu não tenho nada o que fazer, então eu vou ajudar a Fundação Nazaré, né? Não tenho nada o que fazer, vou para lá, você vou lutar. Não, com certeza. A senhora tem filhos? Não, não tenho. Não tem? Casada? Ainda não. Ainda não, olha. Ainda não, que ela está dizendo. Então quer dizer que ela ainda está procurando, né? Mas não diga o seu salário, não diga quanto a senhora ganha, porque tem gente que vai atrás desses negócios de quanto ganha, né? Fique na sua, né? Fique na sua vida, trabalhando. Mas eu queria repetir, dizer assim, quer dizer, trabalhar voluntariamente pela igreja, pelos meios de comunicação que não buscam lucro, mas que buscam a vida, não é isso? A alegria nos lares, eu acredito que isso é muito gratificante, né? Para a senhora, até para a sua família, para aquelas pessoas que acreditam, para os evangelizadores, deve ser muito gratificante você poder dar um pouco do seu trabalho livremente, porque o senhor mesmo nos fala de graça recebeste, de graça deveis dar também, não é verdade? É, o trabalho que nós procuramos divulgar, incentivando as pessoas, não é que a gente queira se mostrar, é o trabalho que nós procuramos divulgar, para incentivar as pessoas também a fazerem o mesmo. Certo. Muito bem. É, se eu fosse conversar com a senhora muito aqui, né? A gente iria, talvez, estrabular o nosso programa, né? Sim, mas, olha só, a Fundação Nazaré de Comunicação, certo? Dom Alberto, Dom Teodoro, tá certo? Dom Vicente, todos os sacerdotes, toda a equipe de funcionários da Fundação Nazaré, na pessoa direita, da nossa diretora, dona Marluce, nós ficamos muito agradecidos, certo? Pelo seu trabalho que é feito aqui, viu? Que é feito aqui, um trabalho voluntário, que a senhora não marca o ponto, mas está aqui, o ponto é sua presença, né? Nós sabemos tudo isso, né? Então, a nossa gratidão, viu? A nossa gratidão, e conte com as nossas orações, tá certo? Muito obrigada. Conte com as nossas orações, com certeza. Agora, eu queria que você pudesse fazer um convite para as pessoas se tornarem evangelizadoras do Nota 10, e também voluntários aqui na nossa Fundação Nazaré de Comunicação. É, então eu aproveito este momento e convido as pessoas, a começar pelos meus vizinhos, meus familiares e amigos, para que contribuam como voluntários aqui na Fundação Nazaré, ou que deem um pouco do seu dinheirinho, que com certeza Deus está vendo e vai acrescentar muito mais. Muito bem. Olha, foi bom a sua entrevista, viu? Deus abençoe mais uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho, tá certo? Sim. E conte sempre com as nossas orações, tá bom? Tá certo. Olha só, você viu mais uma entrevistada no nosso programa aqui, nesse momento, e nós estamos esperando, você pode continuar participando. Tem que muito, é, tenho muitos pedidos aqui, é, para você, ainda, né, pedidos que pode, é, levar a você agradecer, agradecer a Jesus pelas orações que, que você está pedindo, lembrando que hoje, às duas horas da tarde, nós temos uma missa na sua intenção, é isso, no seu pedido, colocando a sua família sempre a serviço. São muitos os pedidos que estão chegando aqui, no nosso programa, hoje, é que o programa é ao vivo, queria aí, colocar o Antônio, a sua saúde, colocar também a Elisete, a Cecília, Cecília, é, a Dona Dária, a Mercília, a Enriqueta, Abril, enfim, são tantos os pedidos, que eu queria, depois, talvez, aproveitar esses pedidos que as pessoas que eu não cito aqui, o seu nome, também, eu rezo na rádio, às cinco horas da manhã, então, se você não ouve, aqui, o seu nome, mas na rádio, também sai, às cinco horas da manhã, porque esses papéis, todos os dias, né, isso, de domingo a domingo, o programa, Cura-me Senhor, às cinco horas da manhã, também, esses pedidos que você faz aqui, também vão na nossa rádio, todos os dias, a rádio que está completando 16 anos, né, domingo, né, Deus o abençoe, a todos aqueles que fazem a rádio Nazaré, todos aqueles que fazem a Fundação Nazaré, os nossos evangelizadores, nossos colaboradores, porque se você ouve uma rádio de madrugada, todas as horas, se você assiste uma TV, se você lê um jornal, se você vai no nosso portal, tudo isso, graças a sua ajuda, a sua colaboração, isso está acontecendo, e você não pode deixar de colaborar, de forma alguma, não pode deixar, é bom que você continue colaborando, porque isso é importante, na nossa vida, na vida da igreja, na vida das pessoas, né, na vida dos nossos trabalhadores, dos desempregados, dos doentes, dos presos, é uma mensagem de Deus, que vem por meio, desses meios de comunicação, e nós aqui, na Fundação Nazaré, queremos valorizar, a sua ajuda, a sua colaboração, então, eu peço irmão, torne-se, esse evangelizador, faça parte, dessa família, Nazaré de comunicação, venha fazer parte, dessa família, sinta-se, aquele que evangeliza, aquele que anuncia, o evangelho, do reino de Deus, aquele que, constrói, o reino, aqui na terra, é você, evangelizador, nota 10, é você, também, membro da família, Nazaré de comunicação, eu queria agora, abençoar, esta água, abençoar, a sua família, abençoar, o seu lar, pela intercessão, da Virgem de Nazaré, nossa mãe, mãe da humanidade, mãe do mundo, mãe de todas as pessoas, que o Senhor, nosso Deus, nosso Pai, possa abençoar, hoje, nessa sexta-feira, deste final de semana, esta água, e que ela se torne, santa, purificada, uma água santa, que vai santificar, a sua vida também, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Oh Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, Nossa Senhora, de Nazaré, rogai por nós, São José, rogai por nós, o Senhor, esteja convosco, Ele, está no meio de nós, abençoe-vos o Deus, Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, amém, fique nessa paz, um bom e abençoado, final de semana, para você, e para a sua família, no seu trabalho, no seu lazer, um beijo na sua vida, um abraço, no seu coração, até o nosso próximo programa, e que Deus sempre o acompanhe, obrigado pela sua presença, obrigado pela audiência, que você faz, no nosso programa.